Olá, hoje é dia 17 de julho de 2021, sábado, saindo aqui de Marechal Hermes, hoje nós vamos fazer um pedal longo até a região dos lagos, mais a frente de Cascadulho, vou contar com o Daniel, depois com o Hugo, depois com o Eduardo lá na praça 15, é isso aí, que Deus nos abençoe, nos proteja, vive de todo mundo ocidente, nos proteja meu Deus, partiu o pedal longo hoje, vamos que vamos, que o trem jamais deve parar, encontrando aqui com o Daniel, olha o Fera aí, tem um pouco a gente se vê, show de bola, agora começa o treino de verdade, 5 e meia da manhã, estamos com 25, 25, não sei se vai dar para ver, chegamos aqui dentro das barcas, está logo ali a frente, aí chegamos, aí ó, tá chegando mais um, acho que ele deve ser o, deve ser o Hugo aí, tudo bem, tudo bem, tem mais um, olha o outro aí, viga, tu falou que está lá na, lá na Três de Vargas, porra, eu mandei mensagem que respondeu, vou deixar lá no barco, depois vamos pegar a barca, isso aí, vamos pegar agora a barca, para atravessar a Niterói, chegamos aqui em Niterói, e partimos aqui, o Tio Arraial do Cabo. São nove, quase da manhã, acabamos de completar 100km aqui, estamos com 101, vamos que vamos, que o Tio Jamais vai reparar. vamos aí ó, Via Lagos, chegando aqui no pedágio, a galera está aí ó, parceiro aí, ó, olha o Jorge aí ó, o Tio Jamais vai reparar, é o cara aí ó, cara ultramaratonista, ultraciclista, é isso aí ó, vamos embora, vamos juntos. já são 111, paramos aqui no posto Graal, a turma está com fome, o Daniel ali ó, vai apagar que foi o último que chegou, ele fez aposta dizendo que quem fosse um que chegar aqui no posto, para a galera conta, quem chegou por hoje, foi esse cara aqui ó, negativo, viu esse cara aqui ó, negativo, foi ele. que a gente volta que o Tio Jamais vai reparar, essa aí ó. Fala galera, tamo aí ó, no sentido Arraial do Cabo, espalhadas ali na frente, passar eles aqui ó, tentar pegar eles aqui na frente, vambora, tamo aí, tamo na estrada. Olha aí a rapaziada descendo aí ó. É isso aí, e eu tô filmando né, mas eu também tô no pedal hein. Chegando Arraial do Cabo ó, aí ó, na placa aí. Já estamos com um menor, mas vamos que vamos, não temos a mais de reparar. Aí, aí logo ali a frente, o portão dos garotos do Cabo ó, aí ó, chegamos aqui ó, Cadê o Jota? Ah, é o do Cabo. Ah, ah, moleque. Pô, aí mesmo é uma foto né. Valeu, cara. Cadê o Vena ali ó? Ele tá emocionado. Pedal hein Jota. Porra, aí ó, bora Hugo. Pedal. Aí ó, 169 e 80. Batei uma foto aqui e vamos pra rodoviária retornar. Isso aí. Filtando, é mais de reparar. Obrigado, meu Deus. Bom, chegamos aqui em Arraial do Cabo. Até agora deu 169, mas até rodoviária vai dar 170. Olha o portal de Arraial do Cabo ali ó. Tá aqui o Hugo aqui ó. Fala aí, o que que é show do pedal? Porra, show de bola. Obrigado aí pelo apoio aí. Rapaziada, nota 10. Flamenguista, show de bola. Deu tudo certo, o tempo aí ajudou. O asfalto, a pista. Graças a Deus deu tudo certo. Valeu. Boa, tá bom. Valeu, vamo lá. Fala Daniel. Valeu, valeu. Obrigado aí pelo apoio aí. Pedal. Porra, o cara voa na estrada. A mulher que, porra, brinca. O cara brinca. É isso aí. Fala aí, valeu Eduardo. Bom te conhecer aí. Valeu. Entendeu? Vamos repetir agora. Vamos repetir. Com certeza. Vamos repetir. Vambora, porra. É só marcar. Valeu. Vambora. Obrigado, meu Deus. Fortuna. Sem nenhum acidente. Certo. Só um pneu pra furar. De conta aí, João. De quem? De quem furou. Eles tão dizendo que o pneu furou. Eles tão dizendo que o pneu furou. Mas não tem nenhum resisto. Não tem nenhum resisto. Não sei de quem furou então. Não sei de quem furou. Não sei de quem furou. Zero mole. Não tem resisto. Dançaram. Valeu, galera. É isso aí. Se você gostar do vídeo. Pô, assina aí meu canal aí. Dê um clique. Curti. Que você veja bastante o canal. Valeu. Fui.